Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte videozinho super rápido aqui pra vocês, só pra avisar que a demo do Overwatch 2 foi finalmente anunciada, beleza galera? Vai ser em algum momento de abril que ela vai sair, a gente vai ter aquela nova heroína lá de cabelo branco, que muita gente não sabe o nome dela, mas é Souljourner, acho que é assim que se pronuncia. Vamos ter um novo modo de jogo também, que é o avanço, não sei se é um daqueles que Overwatch mostrou recentemente aí, enfim, com o pessoal da Overwatch League testando, enfim. Vai ser 5 vs 5, como a maioria já sabe, vamos ter novas reformulações nos heróis, que eu acho que é aquela nova ult do baixo, uma sombra também, com o rework dela, enfim. E 4 novos mapas, que eu tô muito ansioso pra ver esses mapas, eu vou deixar aí nos comentários o link da matéria, tudo completinho pra vocês, beleza? Tá muito mais completo tudo lá, vai ser até melhor pra vocês, só vim da notícia mesmo, super rápido. E vou deixar o link do canal oficial do Overwatch, que eles postaram um vídeo do Developer Update, acho que é assim que se fala, no inglês é terrível, perdão. Enfim, vou deixar tudo aí nos comentários pra vocês, na descrição também, enfim, tem algum lugar aí. Daqui a algumas semanas também eles vão dar mais detalhes das coisas, foi falado isso também no Developer Update lá, enfim. Tô até animado agora que a situação do jogo tava, enfim, tava, todo mundo sabe, né, que tava uma porcaria. Finalmente demorou, mas saiu aí, galera. Então, é isso e tamo junto.